Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não desiste e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão? Se brilha o sol no teu caminho, faça feliz teu coração. Se brilha o amor onde há espinhos, até a dor sabe sorrir. E a ave presa vive a cantar, porque você não vem florir estrelas mil junto ao luar. A vida é bela, minha amiga. O entardecer em monte cores, deixa as saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se internece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, minha amiga. A vida é bela, minha amiga.